Um outro alerta que vem sendo feito em todo o Brasil e também em outros países em virtude do risco do surto de sarampo. É o maior risco dos últimos 30 anos e o alerta sobre vacinação continua sendo feito. A vacina tem aqui em Franca, Quilha? Sim, Samuel. Ela entra no calendário de vacinação de rotina aqui na cidade de Franca e a Secretaria de Saúde mantém a programação para a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. Para esta quinta-feira, os atendimentos serão prestados nas unidades do Aeroporto 1 Progresso, São Sebastião, Guanabara, Parque do Horto, Leporace, Jardim Planalto e Brasilândia, também Ângela Rosa e Santa Clara. Ah, tem também na Estação, no Paulistano, Aeroporto 3, Santa Terezinha e Jardim Paulista, a partir das 8 da manhã até às 7 horas da noite. Além das unidades, também de estratégia de saúde da família, no Jardim Palma, Sítio Petrópolis, Jardim Luísa, Esmeralda e Paineiras, com horários das 10 da manhã ao meio-dia e depois da 1 da tarde até às 4 da tarde, Samuel Centro. Pois é, e a gente fica triste e ao mesmo tempo faz o alerta, porque até então o sarampo é uma doença controlada em vários países e agora esse novo risco, né, ele volta a ter o risco de surto e os especialistas têm feito aí os alertas, inclusive uma campanha mais intensa está sendo planejada para os próximos meses. Tem a reportagem completa e você acompanha agora na tela do JR23. Todo o continente ficou livre do sarampo em 2016, mas a doença voltou em alguns países, justamente por causa da baixa cobertura vacinal. No Brasil, no ano passado, apenas metade do público-alvo foi imunizado e com isso nós regredimos a níveis que não eram vistos desde os anos de 1980. Aqui no estado de São Paulo, a cobertura vacinal ficou um pouco acima dessa média nacional, chegou a 76%, mas ainda assim bem abaixo da meta definida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Com relação aos casos da doença, aqui em São Paulo, nos anos de 2021 e 2022, foram oito casos em cada ano e nenhuma morte. Neste ano, até agora, nenhum caso da doença. Mas a grande preocupação é que essa doença, o sarampo, voltou com força em alguns países vizinhos, como Argentina, Venezuela e também Paraguai. E nesses locais, o número de casos tem aumentado, o de mortes também e a cobertura vacinal está bem baixa. O sarampo é uma doença grave, especialmente para as crianças, e é altamente contagiosa. Por isso, uma campanha de multivacinação contra o sarampo e contra a poliomielite vai acontecer em todo o país, nas escolas, a partir de maio. Fica mais uma vez o apelo, né, para que os pais levem as crianças para se protegerem.